Bom dia pessoal do sétimo ano. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5. Lá no capítulo 5 vai falar um fantástico e misterioso mundo de histórias. Então, existem histórias para todos os gostos. A gente tem histórias de aventura, de romance, histórias de suspense, histórias policiais, histórias de terror. Então, cada um vai gostar de um tipo de história. E a gente tem história para todos os gostos. Só que hoje, especialmente, vocês vão ler uma história que fala sobre mistério e suspense. Então, inclusive, o nome do conto é Premunição. Então, a gente já fica curioso para saber o que vai acontecer nesse conto. Só que antes da gente falar do conto, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o gênero textual conto. O gênero textual conto é considerado um texto relativamente curto. Ele vai apresentar poucos personagens e também o tempo e o espaço onde ele vai se passar é bem reduzido. Outra coisa é que ele não vai ter muitas ações dos personagens. Por ser reduzido, ele tem poucas ações. Certo? O narrador pode ser personagem ou narrador ou observador. O narrador é personagem, então, é caracterizado, lembra, pela primeira pessoa. Quando eu digo, eu subi pela escada e estava tudo escuro. Eu usei o pronome eu, né? Eu estou participando da história. O narrador observador, ele vai dizer, então, Sarita subiu pela escada e estava tudo escuro. Ele está contando a história, mas ele não participa dela. Lembrem-se disso, ok? Então, vamos falar sobre a estrutura do conto? A estrutura do conto, o que a gente tem lá? Geralmente, tem uma situação inicial. O que significa isso? A situação inicial, ela apresenta os personagens e o espaço onde a história vai se passar. O que é o espaço? O lugar. Por exemplo, onde você está convivendo mais hoje, na sua casa. Então, se você fosse escrever um conto sobre a sua vida nesse momento, você iria usar o espaço da sua casa. É um exemplo. Mas a história pode usar escola, pode usar um lugar que a pessoa frequenta, a casa de um amigo, né? Então, o espaço é os lugares onde essa história vai se passar. O conflito. O conflito é quando existia uma situação inicial, estava tudo bem, né? Por exemplo, nós, agora nesse momento que nós estamos vivendo. A gente fazia as coisas normalmente, vinha para a escola, eu vim trabalhar, vocês estudar. A gente ia na igreja, a gente ia no supermercado, fazia compras, ia no shopping. Estava tudo bem, era a situação inicial da nossa vida. Aí, chegou o Covid-19, surgiu um conflito, apareceu um problema. E o que aconteceu? Esse conflito mudou toda a nossa rotina, mudou toda a nossa vida, né? E aí, o que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão desse conflito. Sabe aquele momento que tem lá no filme, assim, que fica tudo tenso? Que ele precisa resolver esse conflito. Então, o que a gente fez para nos proteger? Nós estamos em casa, né? Ficando em casa, para nos proteger do vírus, ok? O que é o desfecho? O desfecho é como vai terminar essa história, o final dessa história, ok? Então, a situação inicial apresenta personagens e espaço. O conflito é quando surge um problema que o personagem tem que resolver. O clímax é o momento de maior tensão dessa resolução do problema. E o desfecho é o final. Como vai terminar essa história, ok? Ele tem como personagem principal uma garota, não tem o nome dela lá. E aí, ela vive um momento de mistério na vida dela. O conto vai se passar lá na casa dela mesmo, né? E ela vai viver esse momento intensamente. Eu não vou contar o conto para vocês, porque como é um conto de mistério e suspense, fica chato. Mas vamos pensar sobre o estilo do conto. Um conto de mistério e suspense é um estilo que deve causar algumas coisas no leitor. O leitor deve ficar impressionado, ele deve sentir apreensão, ansiedade quando ele vai ler e curiosidade para saber como que esse conto vai se desenrolar. A autora do conto é a Flávia Muniz. Ela é muito famosa por escrever contos de mistério e suspense e até ela gosta de falar sobre fantasmas e tudo mais. Ela é uma autora muito reconhecida aqui no Brasil. Já foi indicada várias vezes para o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o maior prêmio brasileiro. Mas ela já ganhou outros prêmios. Ela é uma autora jovem, assim, faz pouco tempo que ela escreve. E ela é muito ligada nessas coisas de adolescente. Eu acho que vocês vão se identificar muito com esse conto. Não é um conto longo, tá? Eu quero que vocês leiam o conto e respondam as questões que tem lá. Então, começa lá na página 40, tá? E vai até a página 42. E a partir da página 43, começam as questões de interpretação. Que vocês vão fazer, que vão até a página 46. Então, sobre as questões de interpretação, como eu já expliquei agora há pouco, vocês vão responder algumas questões que estão lá na página 44. Ó, que tem aqui, que fala sobre situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A prof acabou de explicar. E também, tá falando sobre narrador personagem e narrador onisciente. Então, aqui, ó, o narrador onisciente. Vocês se lembram que todos dizem que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Uma pessoa onisciente, ela conhece os nossos pensamentos. Então, o narrador onisciente, ele conhece os pensamentos de todos os personagens. Ok? Essa é a principal característica desse tipo de narrador. Ele sabe de tudo o que acontece na narrativa. E ele vai descrever, né, os pensamentos e os sentimentos de cada um dos personagens. Ok? Isso é o narrador onisciente. O narrador personagem, como eu mesma já disse agora há pouco, é um narrador que conta a sua própria história. E ele usa a primeira pessoa. Eu subi pela escada, eu saí correndo, né? Quando vi o homem, então ele vai usar a primeira pessoa. Ok? O narrador onisciente, ele é um narrador que ele conhece tudo, pensamentos, sentimentos e ações, mas ele não participa da história. Ok? Pessoal, então, lá no capítulo 5 ainda, na página 47 e 48, a gente vai falar sobre caracterização de personagens. Ok? Então, o personagem, ele deve ter características físicas e psicológicas. Por quê? Porque quando você vai ler o conto, vai ler o romance ou vai ler o livro, você precisa conhecer esse personagem. Se é uma leitura, você vai formar uma ideia dele na sua cabeça. É claro que no filme, por exemplo, ele também vai ter essas características. E essas características vão ser típicas de cada personagem. Vocês podem observar que quando você assiste um filme, cada personagem vai ter características. características psicológicas, né? Por exemplo, um desenho, cada personagem vai ter a sua característica principal. Vocês, quando assistiram o Shrek lá, ele é um ovo, né? Mas, qual é a principal característica dele? Ele é um cara que não tem muita paciência, ele age de uma maneira grosseira, né? A princesa não. A princesa é toda, né? Cheia de gentileza e tudo mais, né? Ela é bem diferente dele. Então, cada um vai ter uma característica, né? O burro. O burro do Shrek, ele fala demais. Ele quer ser amigo do Shrek de qualquer jeito. Eu estou falando do primeiro filme, né? Então, essas características físicas, por exemplo, Shrek é um ogro. Como que é um ogro? Ele é grande, ele é verde, ele é bruto, né? E as psicológicas, elas se casam para formar esse personagem, né? Aqui vocês têm alguns exemplos. Vocês têm ali a Bela e a Fera, né? Na página 47 e também do outro lado da página vocês vão ter lá o Don Quixote de La Mancha e ali vai ter até um desenho dele com o Sancho Panza, né? Você vai saber quem é quem. Por quê? Porque lá no livro as características físicas e psicológicas dos personagens estão bem marcadas, ok? Então, todo livro, todo filme, todo desenho, ele tem que ter essas características bem marcadas de cada personagem, ok? Ok.